Música Saudações tricolores pessoal, tudo bem? Vão se inscrevendo, vão deixando o like, vão chegando junto nesse canal E o assunto é óbvio que é o Edenilson, como vocês já viram no título desse vídeo E também no card Eu quero antes de mais nada dar uma informação pra vocês que é a seguinte O Edenilson não tá tão próximo do Grêmio assim como muitos fazem parecer, tá? Eu cheguei ali esses dias que não, porque já é uma negociação, porque estão entrando em fase final Calma, não tem nada disso, tá? É simplesmente um interesse de um lado e de outro Eu sinceramente se fosse apostar, até apostaria na atual conjuntura Que o Edenilson não viria pro Grêmio ano que vem Mas dito isso, feita a minha aposta, digamos assim Vamos pro que interessa nesse vídeo, que é fazer uma avaliação Uma análise, tentar distanciar o máximo possível E fazer uma análise fria dessa possibilidade E sim, eu acho que nós precisamos, devemos, podemos e devemos Fazer uma análise mais fria dessa situação Por exemplo, o Edenilson foi colocado recentemente no Inter Nosso rival no Inter Como uma espécie de Os problemas do Inter são esse cara O Edenilson foi rotulado como jogador perdedor O detalhe é que o Edenilson, por 5 centímetros, não fez o gol Que daria o título brasileiro ao Inter 41 anos depois, certo? Mas o torcedor do Inter, por alguns motivos E acho que até tem motivos a parte O Edenilson falhou em algumas decisões Errou pênalti contra o Olímpia Falhou realmente em alguns momentos decisivos Mas muito longe de ser colocada nele a responsabilidade Como assim o culpado pelas eliminações Falhou naquela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense? Falhou Falhou contra o Olímpia, Libertadores? Falhou Agora, quantos outros bons momentos o Edenilson não capitaneou Ou não se fez presente no caso do Inter recentemente? O Inter está passando Eu sei que isso aqui, o assunto aqui é Grêmio Mas o Inter entra como exemplo Porque é do Edenilson que estamos falando E nós, gremistas, passamos Por isso que o Inter passa agora De 12, 13 anos sem títulos relevantes O Inter está escolhendo os seus vilões E acho até que está escolhendo errado Como o Grêmio, às vezes, escolheu errado também Nós colocamos, num certo momento, o Jonas como vilão E vaiamos o Jonas E o Jonas não era vilão Nos ajudava e muito Sentimos falta dele, inclusive E o Inter, que tem lá os seus problemas Os caras escolheram Cuesta como vilão Até acho que é um zagueiro fraquíssimo mesmo Escolheram o Edenilson como vilão Patrick como vilão Marcelo Lomba como vilão Escolheram o Rodrigo Dourado Escolheram lá os seus vilões, certo? Se eles estão certos ou errados É uma análise a parte Os canais do Inter que façam essa análise Eu não vou fazer isso Agora, o que eu vou dizer é o seguinte Todos esses caras saíram do Inter E o Inter continua sem ganhar nada Então, assim, gente O problema não eram esses caras O problema não era o Edenilson Que é de quem estamos falando aqui O Edenilson é um jogador Que tem como característica Ser um condutor de bola Ele é bom de bola parada Ele é bom cobrando pênalti Ele é bom batendo escanteio Ele é um razoável cobrador de falta Ele é um cara que marca e chega na frente Eu faço uma ponderação Só uma ao Edenilson O ano que vem ele terá 34 anos 34 E um jogador que é muito mais físico do que técnico Que é de ultrapassagem De infiltração na área Um cara que depende muito dessa imposição física Eu não sei se 34 anos Ele não estará perigosamente em queda Mas feita essa ponderação Se eu for pra uma análise técnica Ou até tática Eu digo o seguinte pra vocês Sem medo de errar Se o Edenilson estivesse no Grêmio Hoje Ele seria titular, gente Titular Não como o segundo volante Porque isso nós temos Ele seria titular Como o cara da meia direita Porque ele tem isso Ele tem essa polivalência Ele pode ser segundo de meio Pode ser terceiro de meio Aquele oito e meio Certo? Ele pode ser o meia pela direita Como foi no Inter várias vezes Numa eventual mudança de esquema Ele pode compor um tripé de meio campo Um tripé de volante Sei lá Vamos imaginar assim Vijaçante, Ronald e Edenilson Sim, é possível Vijaçante, Edenilson e Carbagio Sim, é possível Então ele tem esses predicados Ele tem essas qualidades E como eu falei Ele chega na frente Pisa na área Finaliza Dá assistência Cruza Ele não é mau jogador, gente Ele foi fritado no Inter Por um momento institucional do clube Que não ganha nada Que não ganha nada a mais de uma década E ele foi eleito Escolhido pela torcida como vilão Mas ele não é mau jogador Pra mau jogador não serve O Edenilson jogaria em vários times do futebol brasileiro Tanto que ele está hoje num grande do futebol brasileiro Que é o Atlético Mineiro Então pessoal No frigir dos ovos Tentando fazer uma análise Distante e fria Desses acontecimentos O Edenilson é gaúcho É de Porto Alegre Dizem que ele é gremista de infância Eu acho que isso até Não faz diferença Tem colorado de infância Que joga no Grêmio Hoje Tem gremista que joga no Inter Isso é da vida Os caras são profissionais Mas ele é gaúcho É de Porto Alegre Conhece a rivalidade Conhece o Grêmio Como a palma da mão dele E a única ponderação que eu faço é 34 anos Isso pode de fato fazer uma diferença Para baixo Mas numa análise técnica E tática Eu acho que o Edenilson Acrescenta muito Em experiência Inclusive para um time Que vai jogar Libertadores Esperamos que jogue Como é o caso do Grêmio E um time que precisa Desse cara polivalente No meio campo Para mim Dos nomes que estão surgindo Sendo especulados no Grêmio Eu até tenho gostado Gosto e queria muito Que o Cássio viesse Fiz vídeo sobre isso Vou fazer na sequência Sobre Deverson Bruno Rodrigues Mas o Edenilson também Eu sei que muitos Gremistas Não gostam Certo? E tá bem Tem todo o direito A caixa de comentário Está aberta aqui embaixo Eu quero saber A opinião de vocês também Agora eu Sinceramente Eu gostaria de ver O Edenilson no Grêmio Não quer dizer Que ele vai ser Camisa 10 Não quer dizer Que ele vai ser Protagonista Isso não Para mim O erro do Inter Foi tentar transformar O Edenilson Em protagonista Isso ele não é Mas como eu sempre digo Também existe Oscar Para ator coadjuvante E eu acho Que o Edenilson Pode ser Um coadjuvante Muito bom E muito útil Para o Grêmio Ano que vem Caso essa negociação Venha se concretizar Vamos aguardar Se inscrevam no canal Pessoal Deixem o like no vídeo E comentem aqui embaixo